O massacre ocorrido na maior rebelião no sistema prisional do Amazonas está prestes a completar seis meses. A violência entre presos chocou todo o país. Uma das soluções foi a transferência de detentos. O problema é que um grupo foi levado para uma prisão que ainda não está completamente concluída. O Ministério Público Federal requisitou uma vistoria mais detalhada do local para evitar novos motins. O Amazonas tem hoje 9.190 presos, a maioria na capital. São 6.515 detentos para 2.875 vagas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o risco de rebeliões é constante. Em janeiro, mais de 50 morreram no motim, que durou 17 horas, no complexo penitenciário Anísio Jobim. Em outras duas unidades, oito detentos foram assassinados. Após o massacre, cerca de 200 presos foram para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que estava desativada. O Conselho Nacional de Justiça interditou o local. Mesmo sem o aval da Controladoria-Geral da União, os detentos foram levados para um pavilhão do Centro de Detenção Provisória Masculina, que ainda está em construção. A inauguração está prevista para setembro. O Ministério Público Estadual realizou duas vistorias no CDPM2 e encontrou problemas na estrutura, como corrosão nas esquadrias de ferro, trinca nas paredes, fiação exposta e deficiência na estrutura elétrica e no sistema de combate a incêndio. Suicitamos essa questão à própria CEAP, a CEAP mandou corrigir isso. Nós voltamos depois de uma vistoria em 9 de maio, porque esse era o prazo máximo. Até de 15 de maio a CEAP tinha o prazo para transferir todos os presos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para esse novo presídio, o CDPM2. Então nós pedimos que a CEAP corrigisse todos esses defeitos. Alguns foram corrigidos, mas nessa nova visita, em 9 de maio, foram encontrados outros problemas que vão ser também cobrados da CEAP. O CDPM2 vai abrir 600 vagas no sistema prisional. Para o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, a nova unidade vai amenizar o problema, mas não resolvê-lo. O órgão sugeriu que o Estado dobre o número de agentes penitenciários. São poucos agentes, são senhores de 54 anos a 60 anos de idade, o número reduzido. E entendemos que o governo do Estado deve fazer um concurso público imediatamente para contratar novos agentes penitenciários. A pedido do Ministério Público Federal, equipes do Departamento Penitenciário e da CGU fizeram uma vistoria técnica no CDPM2. Os detentos também foram ouvidos. Durante a vistoria, o Ministério Público Federal apurou que os detentos estão sem assistência médica e sem assistência jurídica. A principal preocupação do Ministério Público Federal é com a segurança dos presos que estão aqui no CDPM2. Isso porque a vistoria comprovou a falta do cumprimento dos direitos básicos dos detentos. Foi uma entrega parcial, sem um aval do órgão conveniente, sem uma vistoria prévia. O que foi feito aqui, de acordo com o Ministério Público Federal, foi um verdadeiro improviso.